Olá gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje de ofertas pessoal de imóveis para sala de jantar com promoções nas casas Bahia Espero que gostem do vídeo, se gostarem deixa aquele like e inscrevam-se, obrigada pessoal e vamos conferir as ofertas Vamos começar por essa opção de conjunto para sala de jantar da Amadeza Maia com mesa pessoal de vidro e com 4 cadeiras Está saindo por R$ 427,49 pessoal no Pix com 25% de desconto E agora gente, vamos uma conferida nas próximas promoções E agora gente, vamos lá 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 Se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like de vocês, obrigada e vamos para as próximas ofertas E agora gente, vamos lá 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 E se estiverem gostando pessoal deste vídeo Não percam o tempo Inscreva-se no meu canal E aqui eu sempre trago para vocês conferirem pesquisas de preços, variedades, deixa o like de vocês Muito obrigada pela ajuda E vamos conferir as próximas promoções E aí 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 E é isso gente Que eu pude compartilhar para vocês Espero que tenham gostado de mais um vídeo de hoje Se gostaram, deixa aquele like e inscrevam-se Muito obrigada E até mais